O 15 de Piracicaba vai pegar a portuguesa de desportos pelas quartas de finais da Série A2 do Paulista. O primeiro jogo vai ser na próxima segunda-feira em Piracicaba. A vaga foi conquistada no domingo recheada de emoção, né? Com a proibição de torcedores na arquibancada, um apaixonado pelo Inhoquim arrumou um ângulo bem inusitado para acompanhar esse jogo. 9 e 15 de novembro, glorioso esquadrão. Uma paixão em preto e branco que alucina e emociona. O 15 é praticamente minha vida. E faz o João só sair de casa vestido das cores do 15ão. Sair de casa, boneco, cordão, camisa, meia, outra camisa se precisar. Há dois anos pisar nesse gramado passou a ser parte da rotina dele. O João é auxiliar de preparação física das categorias de base do 15 de Piracicaba. Está sempre por aqui nos dias de treino. Veio trabalhar no Barão de Serra Negra em nome do amor que sempre sentiu pelo Clube do Coração. Estou aqui para tentar colocar ele no lugar que ele merece. Não necessariamente precisa ser aqui dentro do campo, mas mesmo lá na arquibancada, em qualquer lugar, e levando o 15 para sempre, onde eu estiver, vai ser assim. Mas a pandemia mudou a rotina até mesmo do funcionário, que não pode mais acompanhar as partidas do campo nem da arquibancada como sempre gostou. Foi aí que ele teve uma ideia. Quem nunca deu uma bisbilhotada pela fechadura? Ou encontrou um jeitinho de fazer o que tanto queria sem perturbar ninguém? Ontem o João não queria perder de jeito nenhum o jogo do Quinzão contra a Penapolense. Era uma partida decisiva, valendo vaga nas quartas de final. Foi então que ele colocou em prática um novo jeito que encontrou de torcer pelo time de forma presencial. Sabe como? Pelo buraco do portão. Eu achei essa pedra aqui, aí para não ficar agachado o tempo inteiro, né, que o joelho fica 10 minutos, o joelho começou a doer. Aí coloquei a pedrinha aqui. Colocou ela bem posicionada aí do lado do portão? E aí eu fui para o jogo. Fala se não tem que amar demais o time para suportar ficar nessa posição por mais de 90 minutos. Dores nas costas, dois na perna. Aqui estava quente pra caramba, me queimei todo, mas valeu a pena. E eis que bem na hora o Renato passava pelo estádio. E quando viu aquela cena, não pensou duas vezes. Sem que o João percebesse, pegou o celular e registrou. E chamou a atenção um torcedor, né, sentado em cima de um tijolo e assistindo o jogo por uma frestinha, né. Em poucas horas a foto virou uma febre nas redes sociais. Foi bem natural e aí em poucos minutos as coisas começaram a, como dizem, a pipocar no celular. Eu cheguei em casa, nossa, era só mensagem, ligação, putz, nossa, muita gente, muita gente. Mais gente agora do que meu aniversário. E não é que o João recebeu uma recompensa e tanto pelo sacrifício de ter acompanhado o jogo pela fresta do portão? Eu nem estou falando de ter ficado famoso na cidade por causa da foto. Nem de ter ganhado uma camisa oficial novinha do Quinzão. O time venceu a partida por 2 a 1. Índio abriu o placar para a Penapolense. Erisson empatou. E Caio Mancha virou para o 15, classificando o time de Piracicaba para a próxima fase. Hoje o João voltou ao estádio e conheceu o Renato. Trocou muita ideia com ele. Falou dessa paixão arrebatadora chamada futebol e das coisas inexplicáveis que só acontecem no esporte. Como não teve treino, pisou no gramado e ficou por lá por um tempo. Pensativo. Só imaginando as loucuras que ainda vai fazer pelo time do coração. Colocar o Quinzão aí na Série B, na Série A, se Deus quiser, sei lá, um campeonato internacional. E a torcida é isso aí. Vamos estar sempre juntos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí